A diretoria do Botafogo oficializou duas mudanças em comandos técnicos das equipes de base para a temporada 2018. No time sub-17, o comando agora será de Samuel Dias, que estava dirigindo a equipe sub-15 neste ano. Começou a temporada como auxiliar de Rogério Corrêa no sub-17 e no decorrer do Paulista sub-15 assumiu o time infantil do Botafogo, levando a garotada do Tricolor até a terceira fase e por muito pouco não classificou o Botafogo até a próxima fase. Novidades também no time sub-15 do Tricolor. Renan Biduchi, que dirigiu o time sub-13 do Botafogo, agora comandará a equipe infantil na temporada 2018. Renan Biduchi dirigiu o time sub-13 do Pantera nas últimas duas temporadas em que o Botafogo chegou até a fase de quartas de final. Nós começamos agora ouvindo o técnico Samuel Dias, que fala sobre a sua expectativa para a próxima temporada e com o trabalho que será montado para a equipe sub-17. Para a gente é sempre gratificante o reconhecimento do trabalho, como foi agora neste ano. E agora assumindo esse novo compromisso, essa nova realidade do clube, que é a categoria sub-17, é muito prazeroso. A gente se sente mais motivado ainda de buscar algo maior na competição do que foi este ano. Este ano a gente, em 12 anos de sub-15, foi a melhor colocação da equipe. Então, a gente tem um trabalho novo agora pela frente e vamos em busca de algo histórico no clube também. Você teve uma ascensão muito bacana, como eu disse anteriormente. Você começou ali como auxiliado Rogério Corrêa, foi fazendo o seu trabalho, pegou o time sub-15 no decorrer da competição e conseguiu alcançar um resultado interessante. Você espera esse crescimento nesse mesmo ritmo, já também no próximo ano? A gente espera sim, Luiz. Essa safra sub-17 agora, que é a equipe 2001, eles fizeram um bom trabalho também, uma boa competição no ano passado. Então, a gente espera bastante desses atletas. É claro, a gente vai trabalhar, consertar algumas coisas. E essa ascensão foi muito bacana, cara, porque mostra o reconhecimento de um bom trabalho. O clube está dando todo o suporte para a gente ali na base. E isso é muito bom para a nossa carreira, para o nosso crescimento profissional. Principalmente, eu vou falar por mim, eu estudo bastante, vou atrás de informações, de adquirir conhecimento para poder fazer isso na prática, no campo. E a gente tem muito trabalho pela frente e vamos lutar para isso. Nesse time sub-15 que você treinou nesse ano, muitos sobem para continuar com você no sub-17. A gente sabe que quando o garoto sobe no primeiro ano, ele pode ter um pouquinho mais de dificuldade para ter uma adaptação. De que maneira você está aí planejando o time sub-17 para o ano de 2018? Luiz, pela campanha que a gente fez, cara, esse ano é nada mais do que dar moral para esses meninos. Porque eles fizeram com que o clube chegasse aos 16 melhores do estado. Então, nada mais do que o Botafogo mesmo vai colher esses frutos com esses atletas. Então, a nossa intenção já é subir a maioria dos atletas para seguir um planejamento para o ano seguinte. Porque o que a gente quer trabalhar agora, quer fazer agora, é com que a categoria de baixo, ela alcance daqui a dois anos a categoria dela. Então, é bom para que ela fique no clube, para que ela fique trabalhando com a categoria do ano. Isso aí vai ajudar a desenvolver os próprios atletas. Agora, a gente sabe que muito em breve nós teremos avaliação técnica para tentar pinçar alguns jogadores. O campeonato é só no ano que vem, mas desde já, já tem muito trabalho para qualificar elenco, amplificar o trabalho também. Isso, Luiz. No sub-17 a gente já tem alguns atletas já certos para se apresentar em janeiro. Inclusive atletas alojados, de avaliações que a gente vem fazendo. Então, a nossa intenção é reforçar ainda mais o nosso plantel para conseguir um objetivo maior no clube. Porque o Botafogo, queira ou não, é um clube de chegada. É um clube de uma visibilidade muito grande e a gente tem que estar preparado para isso. Ouvimos Samuel Dias. Agora é a vez de Renan Abduche, que treinava os times da Escola Oficial de Futebol do Botafogo e desta vez terá a missão de dirigir a equipe sub-15 na próxima temporada. Eu estou muito feliz pela promoção que eu tive agora, com as duas campanhas foram muito boas. O Botafogo está me dando essa oportunidade. O Samuel subiu de categoria agora, abriu essa vaga, houve o convite para mim. Eu fico muito feliz, sei que o desafio é muito maior agora, a cobrança é maior, porque é uma categoria que está em uma parte que é importante para o clube para conseguir revelar jogadores aqui profissionais. É o início praticamente de tudo para o clube. Como você disse, sobe um patamar, você trabalha com a escolinha, vem agora para a base do Botafogo de fato, com o time sub-15. É uma responsabilidade muito grande. Com certeza, é uma responsabilidade muito maior, tendo a campanha que foi feita no ano passado. Espero repetir, vou chegar um pouco mais longe, representar bem o Botafogo, vou conseguir fazer com o time da escola, chegando os dois anos seguidos a ser quinto colocado do Paulista. Espero conseguir uma campanha bem valiosa para o Botafogo e para o clube, em termos de revelação de atletas e de resultados. E fala um pouquinho também como foi o segredo dessas duas campanhas tão boas. Foram até parecidas, uma primeira fase com o time disparado em primeiro, praticamente sem perder de ninguém, aí depois afunilando, fez jogos equilibrados. O ano passado perdeu para o São Paulo e esse ano perdeu para a Ponte Preta, na fase de mata-mata já. Mas foram campanhas muito boas. E nessa idade é difícil você ter o controle do jogador, muito jovem. Qual foi o segredo desses bons trabalhos? Eu acho que o segredo é manter a base que a gente conseguiu manter. A gente teve a equipe 2003, que vem subindo esse ano há quatro anos junto, praticamente, com alguns reforços de fora. A equipe 2004 vinha com dificuldades, mas foi feito um trabalho antes, a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom antes de preparação desses meninos, tanto na cabeça quanto fundamentos, trabalhos básicos do futebol, conseguindo chegar a esses resultados muito bons. Esses meninos hoje, 2003, muitos vão ser reaproveitados. E os 2004 também, dessa campanha, acho que de quatro a cinco jogadores serão aproveitados já. E teve um detalhe também que a gente recebeu informação, nessa idade, segurar o jogador é muito difícil, para não falar que é impossível. Teve boa campanha, teve procura pelos jogadores, você perdeu muitos bons valores no decorrer da competição. Sobrou algum craque, algum bom jogador, para reforçar o seu sub-15 agora, do ano que vem? É, nós tivemos o problema de perder dois jogadores durante a competição, mas já comecei a conversar com os meninos, principalmente, eu acho que o principal é os meninos, não é procurar tanto os pais dos atletas, é o interesse do menino, que são novos ainda, estão vindo de uma idade abaixo. Eu quero fazer essa preparação com eles já, ver quem consegue estar jogando na equipe sub-15. Mas ficam assim, muitos deles já estão aí, continuam treinando com a gente, e nós vamos tentar segurar eles aqui na casa. Como eu perguntei para o Samuel, o campeonato é só no ano que vem, mas já tem trabalho agora e tem essa avaliação técnica bem próxima, aí no final do mês de novembro. Você já tem uma ideia do que o Botafogo precisa, quais são as carências para reforçar o seu sub-15 para o próximo ano? É, a gente vai precisar de alguns jogadores, sim. Nós estamos hoje com 12 ou 13 jogadores que o Samuel preparou no ano passado, já da idade mais nova. Vamos em busca de novos talentos aí, ver o que a gente pode achar no teste. Espero que os meninos venham para o teste, que a gente está precisando de garotos, para qualificar mais esse grupo do que a gente já tem de qualidade lá.